Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Bom dia. E agora são 10h34 da manhã. Estamos indo fazer o que amor? É pra casa. Estamos na saga da casa abandonada. Ficamos uns dias sem procurar porque o Marquinhos estava trabalhando. Então hoje eles estão em casa, então vamos à saga da casa. E a gente tem umas casas à vista, estamos procurando alguns donos, estamos esperando algumas respostas, né amor? Mas a gente não pode ficar parada porque se der ruim de um lado a gente tem outras opções. Tem um plano B. Tem que ter um plano B, C, D, E, F. Então eu vou levar vocês junto com a gente. Vocês estão gostando muito desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então vamos embora pra mais um vídeo da saga da casa abandonada. E aquela parada obrigatória pra beber um café. Sempre quando vamos procurar casa a gente toma um cafezinho antes. Porque a gente sai de casa sem tomar café. Três. Pra ser mais rápido, a gente prefere tomar o café na rua. Porque parece que não, porque no vídeo passa muito rápido. Mas leva tempo procurar casa. Porque tem que ficar rodando em rua, 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 várias ruas. Então leva um certo tempo. No vídeo passa rápido. Mas aqui não é tão rápido. Tchim, tchim. Já estamos aqui nas ruas. E a gente sempre dá prioridade pra procurar em lugar assim, ó. Mais deserto. Até mesmo porque pretendemos morar em lugar assim mais afastado dos grandes centros. É um lugarzinho mais deserto. Fiquei até construindo uma casa boa aqui, ó. E vimos uma aqui na frente. Essa aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. É largar até um carro. As plantas, né? Os matos. Essa aqui, ó. Estão tomando conta da casa. Olha isso. Olha. Até um carro, ó. Tem lá dentro. Telhado caindo. Mas tem uma outra aqui na frente. Marquinhos fez até o retorno ali pra poder perguntar aqui algum vizinho. Essa aqui, ó. Aparentemente também. Ó. Essa. Aparentemente tá abandonada. Atrás, ó. Tá caindo o telhado. Marquinhos tá perguntando ali. A senhora. Se ela sabe se é essa casa que tá vendendo. Porque a maioria das vezes eles não colocam placas. Só colocam placas quando é por imobiliária, né amor? Sim. Quando é assim diretamente com o proprietário, a maioria das vezes não colocam placa. Já achamos o quê? Duas que estavam vendendo sem placa, né? Olha essa daqui, ó. Mas o telhado dela tá bem barrigado, ó. Falou que é do nome do senhor Zé Anastácia e ele mora mais da minha frente à direita. Ah, sim. E aqui as casas costumam ser assim. Com as portas viradas pra rua, sem muro e sem quintal na parte da frente. E o quintal sempre é na parte de trás. Deixa eu pegar o carro aqui, tá? Tá. Aqui atrás tem uma casinha, ó. Mas tá com um telhado bem ruim, ó. Telhado da parte de trás. Aqui atrás tem um pedaço de terreno que provavelmente é dessa casa. Aqui a parte de trás da casinha, o telhado tá muito ruim. Ali é derrubar. É. Achamos duas. Tá parecendo que tá abandonada aqui. Essa daqui, ó. A gente vê pela entrada, ó. Fica com o mato assim, ó. Quando as janelas estão quebradas, aqui do lado tá quebrada. Essa daqui, ó. Pelo que a gente tá olhando aqui, ela tá em obra. Provavelmente compraram ela e estão restaurando, né? Estão reformando. Trocaram o portão, ó. Janelas. E essa aqui, ó. Aparentemente também... Tá abandonada. Lá atrás tem... Uma parte de galho seca entrando pra dentro da casa. Essa aqui é bem comprida. As paredes estão bem estouradas. Essa é grande, né? Bem grande. É comprida e larga. Aqui tem uma linda, ó. Bem moderna. Essa aqui reformando também fica legal. Fica bonita. E aí que tem um portão de garagem. Essa parte aqui, ó. Do telhado desabou, ó. Aqui tem uma parte do telhado que tá desabado. Desabado tá fundando. Ah, o telhado de galho. É. Desabou. Caiu mesmo, ó. Essa parte do telhado. Mas ela é grande. Ela vem até aqui, ó. Olha o tamanho. Dessa ponta aqui, ó. Pra cá. Provavelmente deve ter terreno atrás. A maioria das casas aqui tem... Um terreno pra trás. Ah, ela vai até lá atrás, ó. Tem um pé de laranja também. Pelo jeito, a parte de trás tá tomada de mato. Ó. Aqui, ó. A parte de trás dela. Tá cheio de mato. Mas o ruim que é... Essa rua aqui tá vazia. Não tem ninguém pra gente... Perguntar. Porque até é uma dica que a gente deixa. Porque eu vi que tem muita gente também, Marquinhos. Que mora aqui, que tá procurando casa abandonada. Acho que tá meio em alta isso. É... E perguntando como a gente... É, chega nas pessoas. É, perguntando. É, no boca a boca. Viu alguém? Oi, bom dia. Boa tarde. Posso falar com a senhora? Posso falar com o senhor? E falar. Sair perguntando mesmo. É. Essa aqui com certeza tá vazia. Com certeza. Com certeza. E já reparou uma coisa? Toda casa que tá abandonada tem um copo de leite. Na frente assim, ó. Essa planta aqui. Essa daqui também. Essa daqui... Essa aqui ainda tá melhor do que essa. E tem um galpão do lado, ó. Tá vendo aqui, Marquinhos? Será que tem um galpão aqui? É uma outra cara. Parece sim dela. Essa aqui não tem nem muita coisa pra fazer por fora. Pintura, trocar janelas. Até esse portão aqui dá pra aproveitar. Mas ela tá com uma rachadura, ó. Mas ela é escada. É estrutural, é escada. Aí aqui tem uma varandinha. Ela que tá quebrada. Colocaram um plástico ali. Não tem ninguém. Essa aqui, ó. Que tão reformando. Tem aqui atrás. Olha o tamanho do quintal dela. Até ela atrás, ó. Ela começa aqui, ó. Aí a tela atrás. Ajeitaram o telhado dela também. Que tá com cimento fresco ali, ó. Marquinhos, ajeitaram o telhado dessa toda. Ajeitaram o telhado dessa daqui toda. Olha como que tá. Já fizeram o telhado. Já fizeram. Tá vendo o cimento claro? Mas tem gente que mora aqui. É. Acho que aqui já tá morando. Devem ter ajeitado. Tá morando a parte de trás. Levantaram, ó. Uma parte aqui atrás. Marquinhos foi ali perguntar. Um senhor. Tá aqui na rua. Sobre aquelas casas lá atrás. Eu tô olhando aqui pelo retrovisor. O senhor tá falando. Tem que ser assim, ó. Sai perguntando. Marquinhos voltou. E voltou com uma informação valiosa. O senhor passou pra ele. Fala o que você tava me falando. Eu passei por... A gente passou por esse senhor duas vezes. Aí tu ficou já olhando. Aí agora eu fui fazer essa pergunta pra ele. Se não tinha casas abandonadas aqui que as pessoas queriam vender. Aí ele me explicou o quê? Que essa situação, a Câmara Municipal de Oliveira do bairro mesmo. Porque aqui é a freguesia de Oliveira, sim. Já fez o levantamento de todas as casas que estão abandonadas. Que tem possibilidade de venda. Pra justamente isso mesmo. Que os imigrantes que estão chegando... E procurando essas casas. Procurando essas casas. Ele já tem essas opções de casas. Para venda. Então, ele me aconselhou o quê? Ele falou pra mim, eu te aconselho a você. E a Câmara já vê sobre isso mesmo. Que lá, com certeza, eles têm muitas opções de venda. E ajudam as pessoas a comprar lá. Vem uma forma de ajudar as pessoas pra comprar. Olha isso aí, gente. Olha que informação. Foi o senhor que me informou. Ele falou exatamente assim mesmo. Com certeza. Tipo assim, ele me falou. Não me passou a certeza disso. Pra mim, direto à Câmara. Que a Câmara já fez o levantamento de... É... Móveis que estão abandonados. Uma benção isso aí, hein? É. É uma boa. É. E a Câmara... E a Câmara lá de frente de casa. É. Tem essa informação. Tá vendo como que no boca a boca a gente vai descobrindo as coisas. Se a gente ficar parado dentro de casa, a gente não descobre nada. A gente não vai nunca saber de nada. Mas ir atrás. Se informar. Informação aqui é valiosa, gente. Pra quem tá chegando. Informação. Já pensou lá na Câmara mesmo faz o financiamento. Olha só. É a benção. E é o que eu tenho sempre falado com vocês. Tem, gente. Muita casa abandonada. Pra vocês ver que a própria Câmara Municipal está atrás dessas casas abandonadas. E vendo qual dá pra habitar, né? Pra vender. Se a Câmara tá fazendo isso, é porque tá tendo uma procura muito grande de casas abandonadas. E aqui em Portugal tem muitas. Claro que tem muitas casas que estão fechadas. Que as pessoas moram em outros países. Isso tem muito mesmo. Pessoas que moram na França, na Itália, na Bélgica. E tem casa aqui em Portugal e a casa tá fechada e não tem interesse de vender. Mas tem muita casa e a maioria que estão fechada e abandonadas. São casas de herdeiros. Falece pai, avós e fica vazia as casas porque ele já tem as suas casas e não querem investir naquelas casas e deixam abandonadas. A gente já viu casa de gente que faleceu, aí deixou pro herdeiro. O herdeiro faleceu e já tem outros herdeiros que já estão de idade. Sim, que são os netos, porque a gente fez uma proposta por uma pessoa. A gente tá aguardando a resposta. E essa casa, que é essa situação como a quem tá falando. A herdeira é a neta dos donos e ela já é uma senhora. E já é herdeira do herdeiro, herdeiro do herdeiro. Sim. Porque os avós, ela é dos avós, passou pros pais, os pais já morreram e já passou pra ela. Sim, e ela já é uma senhora. Então, se procurar, acho. E eu deixo isso de dica pra você que tá chegando aqui. Não tô olhando muito pra vocês, porque tô olhando pra gente. Ou que já tá aqui há algum tempo e quer comprar uma casa que sabe restaurar, né? Que sabe reformar, pra sair ainda mais em conta. Vão procurar, gente. É uma oportunidade muito grande de você comprar uma casa com preço bacana, gente. É verdade. É uma oportunidade muito grande. Viemos agora pra um outro lado, que eu acho que o nome é Repolhão. Se eu não me engano. Tem essa aqui, ó. Essa aqui tá bem abandonada mesmo. Tem uma parte do telhado atrás, ó. Tá até aqui. É, aqui nessa rua tem várias. Essa aqui é bem grande. Olha o que tá, ó. O telhado tá caindo, ó. Tem algumas partes ali que tá toda quebrada, as janelas. O forro, o forro, o forro tá caindo, ó. Todo o forro tá caindo. Olha o pra cá, o quintal cheio de pé de fruta. Olha o quanto tá bom. Nossa, essa aqui é grande, hein. Eu estava até falando com o Marquinho. É, como pode, né, as casas assim ficarem abandonadas. Casas boas, com quintal bom. Ó, com pé de fruta dentro do quintal. Olha o tamanho, gente, do quintal. A casa é aqui, ó. Isso aqui tudo é quintal. E assim, abandonada, caindo telhado, caindo forro. É, inacreditável, inacreditável. Ó, vem até aqui, ó. Ó, aqui, ó. Acho que é pé de tangerina isso aí, né? É, tangerina aquilo, acho que é escararão, hein. Tamanho do quintal. Pelo quintal vale a pena. Tem uma outra ali atrás que eu vou mostrar pra vocês. E é um lugarzinho bacana. Aqui tem plantação. Uma área bem verde, ó. Essa aqui também está abandonada. Vou mostrar pra vocês. Vou trazer o carro pra cá ou tu quer voltar? Queria ver alguém pra perguntar. Então, eu tô trazendo o carro pra cá porque tá bom. Mas essa também iria ter muita coisa pra fazer. Porque, pelo jeito, o telhado não está legal. Porque o forro está todo estourado. E como o forro é madeira, provavelmente está caindo água. E os donos acabam falecendo e... As frutas, né? A plantação acaba se estragando. Mas é grande esse quintal. A casa em si não é tão grande. Mas o quintal... É enorme. E ela tem até um design legal, ó. A janela está... Praticamente todas elas quebradas. É laje, né? Laje? Essa aqui, ó. Aparentemente também está vazia. Mas essa daqui ainda está bem conservada. Só o quintal que... Que tá com bastante mato. Até na entrada... Não tem nem como entrar. Tem um... Parece que é um... Uma árvore que se quer pular aqui, ó. Mas essa aqui tá bem conservada. Tá bem conservada essa, ó. Pintou nessa frente... Já fica legal. Qual é a outra que a gente viu? É descendo mais um pouco, né? Tá pra ver se a gente vê alguém pra perguntar. Viemos na casa ao lado... Tem uma senhora lá atrás. Chamamos ela... Deixa eu sair do meio da rua... Pra perguntar... Sobre... Essa casa que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui é a casa do lado. Bem bonita, ela. E a casa que eu mostrei... É aqui na... Esquina. Então, provavelmente... Os vizinhos sabem quem é o dono. Sabem de alguma coisa. Perguntamos aqui a senhora da casa. Que senhorinha simpática, gente. Eu fico assim com vontade de colocar num potinho e guardar os senhorzinhos. Eu sou apaixonada. E ela falou que o dono da casa mora ali na frente. E já é um velhote, como ela fala. Eles chamam de velhote. Velhote, sim. Ela falou que ele já tem 90 anos. E que teve uma época que ele queria vender até a casa pra ela. E ela falou pra gente ir lá e conversar com ele. Ele tem dois filhos. Mas um mora na França, né? O outro mora no Porto. A outra mora... É uma menina que mora no Porto. E ela falou que eles não precisam da casa. Por isso que a casa está assim, abandonada. Mas pra gente ir lá e conversar com ele... Porque teve uma época que ele estava querendo vender. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue achar os donos. E ver o que a gente consegue resolver. Chegamos aqui na casa do seu Emanuel. Ela falou que o nome dele é Emanuel. O Marquinhos vai chamar. Tem um interfone ali atrás. Vamos ver se vão atender. O Marquinhos ainda está ali conversando com a senhora. Já tem uns 20 minutos. O Marquinhos adora bater papo. Ela está falando alguma coisa sobre algumas casas que estão aqui perto vazias. Pelo que eu entendi, eles não querem vender. Espera o Marquinhos voltar. Para falar o que ela falou. Melhor que eu não estou conseguindo escutar direito. A casa está no nome do filho dela. O filho dela mora aqui. Eu que moro na Itália. Aí ela não tem como vender nada ali. Essa outra aqui ela falou que é dela. Só que ali da frente ali é aquela casa ali que está abandonada também. Só que ela falou que aquela ali ela não pode vender porque aquela ali ela cria os gados dela. Entendi. Aí essa daqui está criando gado. Está até abandonada também. Mas será que o filho dela não teria interesse em vender? Mas ele não mora aqui. Ele não vem para cá mais. Ela falou? Ele não mora aqui. Isso aqui é dela. Esse terreno aqui dela. Aí essa casa aqui é dela também. Ela falou que ela queria os gados atrás no terreno. Essa aqui ela pode ver. Está abandonada. É verdade. Está abandonada. Então ela queria o gado lá atrás. Não sei se esse terreno é grande. Não vi. Parece ser grande. Parece ser grande. Então aqui dentro tem os gados dela. Se não tivesse o gado ela poderia até pensar em vender. Pensaria em vender. Mas eu vi ela apontando para algumas casas ali. Tem o que? Alguma casa. Aquela casa da frente lá que está ajeitadinha. Ela está abandonada também. Que isso? Aquela boa ali? Sim. Ela estava em... Estava em mal de conservação. Não está. Aí os proprietários moram lá na frente. Mas ninguém mora dentro daquela casa ali. Mas eles não vendem. Eles tiveram que ajeitar por causa daquilo que a gente estava conversando sobre a Câmara. De pegar as casas abandonadas. Sim. E colocar para vender. Aí eles tiveram que ajeitar porque a Câmara olhou. Ah, a senhora falou? Falou. A Câmara estão querendo pegar as casas. Aqui estão abandonando. Aí essa dela aqui eles não vão pegar. Ela falou por causa do gado. Ela falou onde é que eu vou botar meus gados. Entendi. Porque não está vazio. Os gados estão lá, né? Estão lá dentro. Ela está usando. E aquela ali... Eles restauraram. E não mora ninguém. Essa aqui, olha. Como é que está falando? A casa boa, André. É grande. Olha o terreno dela. A casa boa. Mas só que não mora ninguém. Ninguém mora nessa casa. E a gente passa na frente de várias casas abandonadas. Várias. Mas a gente não para em todas. As que a gente mostra para vocês é que a gente vê algum potencial. Que a gente vê que o terreno é bom. A gente vê que dá para restaurar. Porque tem algumas que a gente passa em frente que a gente vê que é muito pequena. Que não dá para restaurar. Mas a gente passa em frente a várias. Mas em uma rua é cinco ou seis casas abandonadas. Agora mesmo. A gente está passando na frente de uma aqui. Vou virar para mostrar para vocês. Essa. Essa telhada está caindo. Está caindo o telhado. Está sem janelas. Olha essa. Eu ia gastar muito. Deixa eu ver para o outro lado da rua. A escada toda ruim. Ah, não. Já compraram. Compraram? Já estão fazendo obra do lado. Nossa, mas o teto por dentro... Calma, deixa eu abrir aqui. O teto dentro dela está caindo inteiro. Nós estamos desmontando ela. É... Acho que compraram. Ou ela caiu um pedaço. Mais uma que está abandonada. Abandonada é essa. Que ela está abandonada quase 20 anos, né? E tem as cortinas. Que a dona morreu. E as cortinas estão lá. Aí outra. Essa aqui parece que não está abandonada, não. Está sim. Olha aí. Entra por onde. Olha o matagão na frente aí. Essa aqui é a leguazinha. Olha o mato na frente. É. Quando está com o mato assim na entrada, É porque não está passando gente. Vamos para cá. Tem aí casarão aqui. Eu acho que é enorme. É uma moção. Voltamos para casa porque está muito calor. Tomei um banho. E vou finalizar já esse vídeo. O que vamos fazer? Amanhã vamos ir na Câmara Municipal. Aqui de Oliveira do Bairro. Que é bem em frente aqui ao apartamento. E vamos se informar sobre isso que esse senhor falou, né? Que eles estão passando e vendo e anotando as casas abandonadas para vender. Então é melhor a gente ir na Câmara. Se informar direitinho. Ver se isso realmente está acontecendo. Então eu vou me informar e depois eu passo para vocês se realmente é verdade. E como vocês viram aí, é muita casa abandonada. E a gente anda só aqui em Oliveira do Bairro. Mas em todo Portugal tem essas casas abandonadas. E como a gente falou no começo, a maioria são de herdeiros. E acabam deixando as casas, não querem mexer, não querem gastar naquelas casas. E deixam elas ali abandonadas mesmo. E a gente já fez uma proposta para uma casa. Estamos esperando a resposta. E assim que a gente tiver alguma resposta, Eu vou gravar aqui para vocês. Vou mostrar qual é a casa. Qual o valor também. A gente já sabe o valor da casa. Então vai ser cenas aí para os próximos capítulos. Só estamos esperando a resposta dos donos Para vir aqui passar certinho para vocês. Mas enquanto isso, a gente vai procurando outras. Porque se não der certo lá, A gente já tem outras opções. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vlog. E até o próximo vlog.